Quantas línguas você fala? 65 idiomas 65 idiomas? É Tá, e o que o senhor é? Bom, primeiro, segundo tenente Segundo tenente da onde? Embaixada americana Tá O senhor é PQD? O senhor é PQD? PQD, PQD Vermelha Qual a cabana do senhor? Vermelha, marrom, preto e roxa Tá, quantos saltos o senhor tem? É... Salto dá 400... 430 saltos E quantos mil pés? Ah, de pés eu posso ser 22, 32 pés 32 mil pés E quando você entrou pra NASA e virou astronauta? Ah, bom, na NASA, primeiro que eu astronauta, a gente... Eu sou supervisor diretor da NASA Supervisor diretor da NASA que comanda todo astronauta E você que desenvolveu o míssel teleguiado? Teleguiado, bombardeio, estabilizador, tômico e neutro Como? Teleguiado, bombardeio e neutro Neutro? Neutro, eu sou engenheiro Agrônimo E ele é elétrico, atômico e neutro E o... o míssel Tomahawk? Tomahawk também, trabalhei com o Tomahawk Você trabalhou com o Tomahawk? Tomahawk e o míssel teleguiado, bombardeio, estabilizador Você tem alguma coisa a ver com o Iraque? É, a pena que eu passei por lá, passei por lá, passei por lá, Irã, Paquistão e... Olá, Paquistão, Paquistão, Irã e Iraque E Kobe Bryant? Kobe Bryant também passei por lá Fala em árabeis, Didi Fala, fala, fala também Fala árabeis Árabeis Agora traduz aí, traduz aí pra nós Espere aí, espere aí, em inglês É, inglês Mas pra você falar o inglês, você tem que saber cantar o hino, né? É Ele sabe cantar o hino É, isso aí Agora traduz o que você falou em árabe É, primeira coisa que vocês estão sabendo que tá em guerra Segundo, muita droga, muita safadeira, vagabundagem Tem que acabar com essas porcariadas E jogar tudo por cima E o que o Steven Sigal é seu? É, Steven Sigal é tio É seu tio? E quem, não, me fala como que foi a morte do Bin Laden Que eu não fiquei sabendo de nada Quem que matou o Bin Laden, na verdade? Quem que matou o Bin Laden? Os americanos Quem que matou no esquadrão? No esquadrão interno O esquadrão Como que foi o ataque lá, a casa do Bin Laden? O ataque, primeira coisa, nós demos aprofundado no estudo Separemos o segurança dele Profundemos e jogamos torpedo 450, 850 detonador Fundemos pra baixo e começamos a aprofundar Pra errapar o cabelo dele, tirar o cabelo e jogar dentro do fundo do mar Ele jogou a cabeça no fundo do mar No fundo do mar Pra ninguém saber o que que era Se era treinamento ou era guerrilha Em quantas guerras você já foi? Eu participei da primeira, sou de 45, 50, 65, 75 E Napoleão? Napoleão Bonaparte é quase amigo da gente Tomemos whisky, tomemos tanta porcariada E aí foi pra frente Então você conhece os caras tudo Tudo Não, então, então, não, me fala Por que você me fala de Hitler? Conheceu? O Hitler, conheci também Você nasceu há 10 mil anos atrás É, 10 anos atrás Eu sou 6ª geração A gente é 2S nazista E os seus pessoal falam Hitler, 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 Hitler Qual que era a cor do cavalo? Então você fala alemão também Fala alemão Ah, essa eu quero ver Qual que era a cor do cavalo branco e Napoleão? Preto, branco, radiado de verde Não, vou perguntar qual que era a cor do cavalo branco e Napoleão, porra Preto direto Agora você tem que falar alemão, cara Alemão E você fala quantas línguas? Isso aí, eu tô perguntando por 50, 65 Vai falando umas aí Aí você fala e depois você fala qual que é Essa aí é o quê? Esse é o britânico, europeu, canadense e americano Uma só jogando E você sabe falar mandarim, chinês? Mandarim, sim Fala chinês aí É, pode falar Isso aí Pode falar mais O cara é estudado, pô É PQD E como que você foi parar lá no exército americano? Bom, eu estou falando mais Não, fala em português que eu não entendo É porque eu não falo português também Ué, você tá conversando comigo em português de novo, você não fala Não, eu tenho que falar inglês pra traduzir, você sabe Então primeiro fala e depois traduz E o seu tio Steven Sigal te ensinou algum golpe? Ensinou Ah, eu quero ver Não, que golpe que ele ensinou Chega pra trás aí Ave Maria Oh, ah, não, vai agora, agora, hein Eu não acredito que a minha bateria acabou nesse momento Continua Não, só que golpe que é esse aí? Esse aqui é o... Andorinha verde Andorinha verde E o urso branco, como que é? Urso branco Como que é o urso branco? Olha só, pô E o mestre Miyagi com o Daniel San, você... Conheci, Cris Conheceu? Só o golpe da águia aí Qual que é o golpe da águia? A água Conheceu o Aquiles Aquiles, você conheceu o Aquiles? Aquiles conheci Conheceu também? A Cris de Viona onde? Ah, ele é... Ele não é... É, Chinês Aquiles é Chinês? Chinês não, é... Japones Eu fiquei sabendo que você foi Imperador Romano Imperador Romano também Também? Foi? Que império que você comandou ali? Bom, o Império... Masoquista Masoquista Olha os seus amigos soldados lá, ó Bate continência Olha lá, ó Eles tem que bater o pé Comandar o P3, você tiraria e plantaria Eles que tem que prestar continência, senhor? Eles que tem que prestar continência, senhor A gente é internacional Mas essa gandola aí do Exército Brasileiro, quem que arrumou pra você ser brasileiro? Esse aqui, eu estabilizei e fez um deck de morta aí do P4T que é de Ardex e de Morraio Eu sou brasileiro, eu falo português, não falo em inglês, eu não entendo Eu ganhei do subtenente que foi pro Haiti Ah, senhor ganhou do subtenente que foi pro Haiti, né? É... 1, 2,3,3,3, fui pro Haiti, per... Um... Dois... É isso aí... E qual outra luta? Ah, vamos mostrar o outro é o... Imortal! Duvido que você dá o mortal... Não! Não, o mortal é o mortal, é! Quero ver, seu mortal! Quero ver! Pera aí, pera aí! Vai! Dá o mortal, quero ver! Imortal! Não, você não é mortal! Aqui é mortal também, bicuda! Bicuda! Não, não é mortal não! Não, mortal é seu virado, sua virou uma pirueta, ó! Ah, caca! Aí, vai! Olha! Olha! Aê! Aê! Daniela Hipólito! Não, você conhece Daniela Hipólito? Conheci! Ela é irmã de quem? Ela é irmã de... Daquele menino! Fala! Aí eu lembro, faz tempo! Pode Brian! Pode Brian! Michael Jordan! Michael Jordan! Quem que o Michael Jordan? O Michael Jordan é... Muhammad Jali! Muhammad Jali! Um treinador da Olimpíadas! É! O Michael Jordan é um viado do templo aí, né? Não, senhor! O Michael Jordan é americano! Fala pra ele, dono, que esse daí saiu! Fala pra ele, dono, que esse daí saiu! Sabe quando você saiu? Quero saber! Da, da Olimpíada! Não, você não falou, acabou de falar aí! Ele é, né? Lá do Nordeste, dono, que ele é mesmo? Nordeste! Natalinos! 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 Natalinos, então! Então, manda um salve aí que a gente vai vazar! Manda um salve! Agradece aí, agradece aí! Mandou adeus aí, agradece! Agradece! Não! Comprimentando o comando! Um! 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 O que é da Cunha no americano? Oh! Demerece me chá! Oh! Desiree me chá! Oh! 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 É isso aí.